E aí pessoal, aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje vamos falar de um RPG no qual você vai mexer com coisas ocultas. Estar dentro de Cultos e Deuses Antigos é o Cultos Inomináveis, lançamento recente da Buró Editora, que é um livro bem interessante, bem legal para a gente falar a respeito dele hoje. Mas antes de qualquer coisa, dá aquele joinha no vídeo. Se você não for assinante, assine o canal e compartilhe esse vídeo com os seus coleguinhas que de repente gostam do tema, gostam do tema do Cthulhu e essas coisas assim. E também nos sigam nas nossas redes sociais que estão passando aqui embaixo para que você veja outros conteúdos, tá certo? Muito bem, Cultos Inomináveis é um RPG que foge um pouquinho daquele circuito de jogos que a gente está acostumado a ter, né? Que normalmente ou são jogos nacionais ou são jogos vindos dos Estados Unidos. O Cultos Inomináveis é um jogo originalmente lançado na Espanha pela editora Nosoloro, né? Acho que é assim que se fala. Que é a mesma editora do Hora de Aventura RPG que a gente já comentou aqui também no canal. Muito bem. O Cultos Inomináveis é um RPG no qual a temática principal são os cultos e os mitos, né? Do HP Lovercraft, que é um autor bastante conhecido do gênero de horror, né? O psâmico horror cósmico. Então, o que ocorre? O Cultos Inomináveis é um jogo bem baseado nessa temática e nesses contos do Lovecraft. Então, só que ele tem um enfoque diferente de outros jogos, como por exemplo, o Rastro de Cthulhu e o chamado de Cthulhu, o Call of Cthulhu, né? E outros jogos no qual você joga nesses outros como um investigador que tenta barrar os cultos, os cultistas de trazerem pra essa realidade esses deuses antigos, esses mitos e tudo mais, né? Só que aqui em Cultos Inomináveis, você tá do outro lado, né? No caso, você é um cultista, mas não é bem aquele cultista de capôs e faca e que quer fazer sacrifícios pra cultura e coisa e tal. Não. Aqui, você é um cultista, só que a coisa, você descobriu alguma coisa, o seu grupo descobriu alguma coisa, né? referente a esses deuses antigos e vocês se interessaram em estudar, entender e aprender a respeito disso. Quem sabe até ver um desses seres. No caso, não é o cultista mal, entre aspas. É o cultista curioso. Embora que você possa, dentro do jogo, criar personagens dentro desse entendimento também. Então, assim, o enfoque do jogo acaba sendo muito interessante porque você lida com os cultos, né? Outros cultistas malucos e tudo mais que queiram fazer concorrência a você e até outros membros do mesmo culto, só que com uma visão diferente. Os investigadores, né? Que querem barrar aquilo que você tá fazendo e os próprios criaturas de outros mundos, dimensões e coisa e tal. Então, assim, é um jogo que, na minha visão, ele abre um leque de opções muito maior que esses outros jogos que eu falei antes. Tem outra coisa. O sistema dele é bem interessante. Se você for ver a ficha, ela lembra um pouquinho a ficha do Storyteller. Lembra um pouco, assim, a organizaçãozinha da ficha e tudo mais. É um Storyteller mais simplificado. Mas outra semelhança é que ele usa dados de 10 faces, como estes aqui, ó. Dados de 10 faces. Então, se você joga Vampira a máscara, você, o Vampiro Hacking, você vai ter, provavelmente, muitos dados desses. Então, dá pra você usar sem problema. Mas o que eu acho interessante é que ele tem um sistema muito, muito diferenciado no qual você rola 3D10 e pega o resultado mediano, né? Você rola 3D10. Digamos, um cai a 4, um 8, um 4, um 10 e um 3, certo? Então, você vai pegar o resultado do meio, né? O valor médio. Então, vai ser o 4. E esse 4, você vai utilizar e somar as características que você vai utilizar naquele teste, certo? Quando você cai, digamos, 2,10, você tem um sucesso crítico. E você cai, 2,1, você tem uma falha crítica. Então, é um sistema muito interessante e cheio de nuances que dá pra fazer muita coisa dentro desse sistema. Pra você modificar muita coisa, pra deixar ele bem legal. E, em si mesmo, ele tem muita coisa boa. Por exemplo, o trabalho que ele faz com relação às características, que não são só os fatores numéricos, né? Que vão influenciar. Mas tem sempre um descritorzinho que você coloca nessas características, uma frasezinha, umas palavras que definem como ele é e por que ele é assim, o seu personagem é assim. E que sempre que for, uma dessas descritores for aplicável ao teste, ou for a razão do teste, ou puxar alguma coisa, né? Do teste, da interpretação, ele pode dar um bônus positivo ou negativo na rolagem de dados. Ou seja, a descrição sua do personagem pode influenciar bastante nas rolagens, né? Tem o fator de sanidade também, que ele trabalha muito de forma bem inteligente, né? E tem, assim, ele tem muitas camadas de regras que você, dependendo da forma que você quiser trabalhar a aventura, é uma aventura mais de ação, você pode usar algumas coisas de regras, ou uma aventura mais investigação, mais terror, horror, você pode usar outras. Então, assim, é um jogo que eu acho que ele é muito versátil. Muito versátil, bastante versátil. O que o rastro de Cthulhu tem, em termos de aventura, e o chamado de Cthulhu tem, em termos de investigação do oculto, os dois se encontram, ocultos e nomináveis, encontram essas duas características com um sistema bem mais simples, né? Esse livro aqui é o livro básico, ele tem, além da ambientação, as regras básicas do sistema, ele traz também aventuras, certo? E traz muita coisa, assim, de itens, adversários também, monstros, traz muitas ideias pro mestre aplicar no seu jogo. Enfim, é um livro bem completo. Ele não é muito grande, ele tem, ao todo, tirando as fichas, ele tem 286 páginas, e o que eu falei, que eu acabei esquecendo, que é interessante, ele tem toda essa regra diferentona, sui gênesis, mas ele usa o Open Game License, do D20, né? Que eu achei bem diferente, porque lembra muito pouco o D&D, terceira edição, os jogos do D20, né? Mas, enfim, sei lá, qual é dessa aqui. Mas ele é um jogo muito singular, nesse sentido, né? Tem outros livros lançados, já, que estão disponíveis pra venda, no site da Buró Editora, certo? Que são campanhas, livro de campanhas, basicamente são aventuras, e tem um livro de campanha, que ele tem algumas características, agora não vamos lembrar o nome, fugir o nome, que tem também outras características, outras coisas que podem adicionar ao seu jogo, mas basicamente, você vai usar só o livro básico do Cultos e Nomináveis para tudo, certo? É um jogo que eu achei muito legal, muito interessante, não consegui, por conta do tempo, os correios demoraram pra fazer a minha entrega, e entregar ainda um pouco amassado, né? mas não consegui jogar, montar a mesa, mas eu fiz as simulações, né? De jogo, e eu gostei bastante, ficou muito bacana, é um jogo muito, muito tranquilo, e simples de você rolar, as suas aventuras, e é fácil de você montar, o seu jogo, Montar as suas sessões de jogo, assim como é muito tranquilo também de o jogador entender as regras e montar os personagens, dá pra montar rapidamente, certo? Então assim, pra você que quer um jogo baseado nesses mitos do Cthulhu, terror, horror, mais moderno, que o jogo se passa nos dias atuais também, a ambientação nos dias atuais, dá pra você escolher o Cultos e Nomináveis tranquilamente, já que é um jogo bem versátil, como eu falei, e que dá pra você colocar numa aventura só, tanto a questão da ação, quanto do horror cósmico e investigação, tá certo? Os links pra você adquirir os livros, o Cultos e Nomináveis, vão estar aqui na descrição do vídeo, tá certo? Se você gostou deste vídeo, se foi útil pra você, dá aquele joinha, compartilha com os teus coleguinhas do grupo de jogo, de grupo regional, lá da sua cidade de RPG, no WhatsApp, Facebook, e também, se você não for assinante, deixa o canal, assina o canal, pra sempre receber notificações de novos vídeos, clicando no sininho, beleza? E também nos siga nas nossas redes sociais, tá ok? Valeu pessoal, e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.